Amor que por amor descense Amor que por amor morresse Ah, quanta dor não padeceste Minha alma veste resgatar E meu amor ganhará Amor que por amor seguias A mim que sem amor tu vias Ah, quanto amor por mim sentias Eterno Deus, Senhor Jesus Sofrendo sobre a cruz Amor que tudo me perdoas Amor que até mesmo abençoas O réu de quem tu te afeiçoas Venci, ó Salvador, por ti Teu grande amor Sem ti Amor sublime que perduras Que em tua graça me seguras Ser canto a mim de mil venturas Aceita agora, ó Salvador O meu humilde amor Amor que por amor Amor sublime que perduras Amor que por menos E aí 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 56 E aí 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 Boa vinda também A todos que estão nos acompanhando pelas plataformas aí O Zoom e o YouTube E pra gente começar na nossa Noite eu trouxe um verso que me fez refletir muito esses dias Que se encontra em Apocalipse 21.4 Diz o seguinte Ele se enxugará dos olhos toda lágrima E já não existirá mais morte E não haverá luto nem pranto e nem dor Porque as primeiras coisas já passaram Então é um verso muito profundo, né Que sempre nos consola Com esse pensamento Gostaria que vocês curvassem as suas prontas Pra nós orarmos Oramos Pai amado Deus Celeste Graças te damos por mais uma noite que o Senhor nos concedeste Mais uma semana que se inicia Pedimos especialmente que o Senhor possa estar habitando em nosso coração Mas também peço especialmente que o Senhor possa estar se colocando Ficando a Tua presença nesse santo tempo O Senhor vem estar abrindo a nossa mente Para que possamos colocar o ensinamento aqui passado em nossas vidas O Senhor possa estar nos dando um ótimo curto na Tua presença Se eu te peço em nome de Jesus Amém O Senhor Quejadi Tão Tão whatever Boa noite a todos, que bom estarmos a casa do nosso Deus, são bem-vindos também os amigos do Zoom e o YouTube, tivemos um problema aí com a transmissão da imagem do celular e tivemos que trocar de aplicativo para poder funcionar, mas todos são bem-vindos a casa de Deus nesta noite. Nós vamos ter hoje um sorteio especial, nós vamos ter três pães integral, aliás um de cada vez, uma coloma pascual e um suco e quem for sorteado pode escolher o que quer, então quem chegar primeiro escolhe aquilo que quer, então o Pedro vai sortear para nós, quem não tem número, levanta a mão. Todo mundo tem? Então quem tem, fica esperto aí. Então tá bom, então tá concorrendo. Muito bem, vamos lá Pedro. Número dois. Madalena, pode vir aqui, pode escolher. Muito bem, Madalena. Próximo. Três, olha aí, olha. Marcela, pode vir aqui. Mais um, Pedro, pode escolher. Escolhe Madalena. Dezesseis. Ou um pão integral ou suco de uva. Marinalva. Leva o papelzinho, leva para casa que traz mais sorte, viu? Não deixa aí no banco da igreja não, viu? Pode pegar aqui um pão integral, agora dois pães integrais, mais um. Isso. Quarenta e seis, quarenta e seis. Próximo. Onze. Onze ganhou, cadê? Não, próximo. Vinte e um. Próximo. Trinta e quatro, quase. Aí pronto, pode pegar aqui. Mais um, Pedro. Trinta e três. Davi, muito bem. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar agora o hino oficial. Obrigado, Pedro. Amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã, vocês devem. Até sábado. Não ganha nada. Ao som da música, vamos nos colocar de pé para nós cantarmos o hino oficial da semana de oração. Tchau. 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 Amém. São as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A última vitória chegou em minha hora, venceu Jesus o salvador. A última vitória nos pés de Tua glória, então viver pra sempre com o Senhor. Toda dor e todo planto na batalha contra o mal. Já não mais existe o Cordeiro venceu e afinal eterno reinará. A última vitória chegou em minha hora, venceu Jesus o salvador. A última vitória nos pés de Tua glória, então viver pra sempre com o Senhor. Venceu Jesus o salvador. A última vitória nos pés de Tua glória, então viver pra sempre com o Senhor. Amém. Vamos agora assistir o pensamento, ler o pensamento. Aquele que puder nos ajoelhar para que nós possamos falar com nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças a Ti te damos por mais um dia de vida, Senhor. Estamos aqui o primeiro dia da semana, a Tua permissão, Senhor. Que o Senhor nos abençoe sempre, Pai. Para cada dia nós estejamos aqui na Tua casa de oração, louvando e glorificando o Teu santo dia, meu Pai. Pai, nós somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoe esse culto de hoje, cada família representada. Aquele, Senhor, que está nos assistindo pelas redes sociais. Abençoa o pregador dessa noite. Pessoa que veio louvar. Senhor, também, assim como o Senhor nos abençoa na nossa vinda, que o Senhor nos abençoe também no nosso retorno para o nosso lar. Pai, que nós possamos ter uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ter uma mensagem musical com a nossa irmã Mariana. Mariana. Bem mais que as forças, poder e reis, Bem mais que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas e tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, Que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas e tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, Sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Amém. Amém. Passo a palavra agora ao Thiago. Quero dar as boas-vindas ali. É filhinha, né, esposa. Sejam bem-vindas muito. É Giovanna, não é? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. É um prazer conhecer a Giovanna. Tão esperada, né. Tiago, agora é com você. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos Maranata E nós? Amém Que nós possamos continuar firmes e decididos A todo momento Seguir até o fim com Cristo Jesus Nós possamos reconhecer que tudo que ele fez por nós Faz por nós Feito por amor para nos levar à eternidade E que nós possamos desfrutar isso com Cristo Jesus Neste momento nós vamos abrir a palavra do Senhor E eu os convido mais uma vez a fechar os olhos E a curvar a frente para falarmos com Deus Querido Deus, eterno Pai Nós agora, Senhor, iremos abrir a Tua palavra para ouvir a Tua voz Queremos pedir que o Teu Santo Espírito fale conosco E tudo que venhamos aqui, ó Pai Venha com o intuito de nos trazer esperança da breve volta de Cristo Jesus Para que possamos nos preparar e ajudar outros a caminharem contigo Guarda-nos, Senhor, em Teus braços Esteja agindo em nós E através de nós é o que pedimos em nome de Cristo Jesus Amém, Senhor Bem, meus queridos Nós temos Continuado A nossa narrativa da última vitória E hoje nós vamos falar sobre vitória na terra Ontem nós vimos a vitória no céu Sobre a qual Cristo Jesus com o seu poder Cristo Jesus com os seus anjos Conseguiram lá no céu exercer a primeira vitória Na qual Satanás e o dragão ali foram expulsos do céu e vieram para a terra E aqui na terra? Nós sabemos que aqui na terra o mundo vive em conflitos Vive em guerra E nós sabemos que uma das guerras mais cruéis que existiu no nosso planeta Foi a segunda guerra mundial Ela é retratada como uma das guerras mais violentas Sobre a qual houve ali o impacto de grandes armas E essas grandes armas causaram uma grande destruição Nas pessoas, nos povos, nas cidades Nos lugares onde os conflitos foram direcionados Também naquele período É retratado como uma guerra Onde houve um líder Que tamanha ideia cruel Levou milhões de pessoas a serem dizimadas, mortas Torturadas e sofrerem através deles E vocês o conhecem como Adolf Hitler Este homem, um líder ali Que liderou o povo com a ideia do nazismo Estabeleceu na Alemanha ali um poder Sobre o qual as pessoas eram conduzidas A viver aquele sectarismo No qual muitos que deveriam estar defendendo E estabelecendo para a população, para as pessoas A oportunidade de desenvolvimento Eram levados à morte e à destruição E essa guerra ali Se não fosse impedida O seu período em que ele tentou dominar a Europa Durante quatro anos de guerra Ele também tinha o intuito de dominar todo o planeta E estabelecer ali a sua afronta nazista Nós sabemos que esse processo foi encerrado Mas ele se iniciou no ano de 1944 No dia chamado dia D No dia 6 de junho Onde as forças aliadas se reuniram E começaram a enfrentar os nazistas e os alemães No território alemão E ali essa guerra Essa batalha que foi estabelecida ali Nesse território Por uma parte os russos invadindo a Alemanha E outra os Estados Unidos invadindo a Alemanha Pelas praias da Normandia Ali ele introduzindo um processo Sobre o qual o povo conseguiu então uma vitória Mas isso se iniciou no dia 6 de junho No ano de 1944 Aqui na terra Também se iniciou um processo Sobre o qual o Cristo Jesus Trouxe para o mundo o dia D Quando o Cristo Jesus nasceu nessa terra Há mais de dois mil anos atrás Foi estabelecido o dia D Sobre o qual o Cristo Jesus Trouxe para este mundo O fim do conflito Para que nós pudéssemos ser vitoriosos em Cristo Jesus Quando o Cristo Jesus veio a essa terra Você pode passar por favor Não está avançando Nós estávamos então submetidos A um ser tirano Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês No livro de Apocalipse Capítulo 5 Do verso 1 ao verso 5 E ali então é uma narrativa Sobre o qual o nosso dia D Foi traçado E sobre o qual nós conseguimos Através do poder de Cristo Jesus Sermos vitoriosos Através da decisão do Pai Enviar o seu filho a este mundo E ele vir Passar por um processo No qual nós fomos substituídos Para ele nos trazer a vitória E quando Jesus então Veio a este mundo Ele se estabeleceu Ali durante esse período O início da sua batalha E Apocalipse capítulo 5 A partir do verso 1 Ao verso 5 Diz assim Vi Na mão direita daquele Que estava sentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito por dentro e por fora E selado com sete selos Vi também o anjo forte Que proclamava com forte voz Quem é digno de quebrar os selos E abrir o livro Ora, nem no céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E veja só Essa narrativa Sobre a visão que O apóstolo João Estava tendo Ele vendo aquilo Que ninguém se achava digno De abrir aquele livro Ele começa a chorar Se lamentar Porque ele acreditava E esperava que alguém pudesse ter O poder de abrir aquele livro E trazer a esperança De salvação Para as pessoas Aqui neste planeta E então Ele chorava muito Porque ninguém foi achado Digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Então Um dos anciãos me disse Não chore Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Para quebrar Os sete selos E abrir o livro Veja só Os sete selos ali Representando O período da igreja De Deus Aqui na terra Em todos os processos Que ele se estabeleceu Sobre a terra E aí se vocês lerem A partir do capítulo Um do apocalipse Quando começa a narrativa Ali dos candelabros Começa a narrativa Dos incensários Começa a narrativa Dos espíritos Enviados às igrejas E ali As cartas enviadas Às sete igrejas Ali da Ásia Sobre a qual O povo Foi liderado E guiado Para estabelecer O cristianismo Na terra Representando Os períodos Da igreja de Deus Sobre a terra Estes selos Estavam ali Determinando Esse período Durante todo aquele processo Até a vinda De Cristo Jesus As pessoas Não tinham O conhecimento Verdadeiro E revelado Porque as pessoas Não compreendiam E quando Cristo veio As pessoas puderam Ter esta oportunidade E Cristo Jesus Então Se achou digno De abri-lo Veja só Um ambiente No qual as pessoas Não conseguiriam Achar Porque todo ser humano Era o que? Pecador Todos nós Somos pecadores A palavra do Senhor Diz que Por um só homem Entrou o pecado No mundo E a morte Passou a todos os homens Porque todos os homens O que? Pecaram Todos os homens Pecaram Todos nós Somos pecadores Nós todos Assim diz lá em Romanos Capítulo 3 Verso 10 Somos indignos De estarmos diante Da glória de Deus Deus olhou para a terra Não viu nenhum justo Sequer Mas a palavra do Senhor Diz que Cristo Jesus Veio E Deus veio Como um homem E quando ele veio Como um homem E morreu por nós Ele se tornou digno Para que nós pudéssemos Ter a oportunidade De vida eterna Em Cristo Jesus Veja que Nessa narrativa A palavra do Senhor Diz que somente Havia um homem Digno de abri-lo E aí De quem é que ele está falando? De quem é que este livro Está apresentando? E aí os versos 6 e 7 De Apocalipse Capítulo 5 Nos demonstra Quem é essa narrativa? Quem é então Que Cristo Jesus venceu? O inimigo e o pecado Vamos ver então Capítulo 5 Verso 6 Diz assim Então vi No meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos em pé Um cordeiro Que parecia que tinha sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são sete espíritos De Deus enviados Por toda a terra O cordeiro Foi e pegou o livro Na mão direita Daquele que estava Sentado no trono E aí então Ele pôde ler Quem é então O cordeiro E o leão Quem é este Que faz então Esse paralelo O cordeiro Que foi morto E o leão Da tribo de Judá Que se tornou Digno de abrir o livro Assim como nós lemos aqui No capítulo 5 Verso 5 Voltando aqui Ali fala que Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Para quebrar os sete selos Do livro E abrir o livro Para poder lê-lo Veja Cristo Jesus É o nosso leão Da tribo de Judá Cristo Jesus É o nosso cordeiro Por que cordeiro? Quando Deus estabeleceu As ordenanças Para o sacerdócio E para o templo E para o tabernáculo De Deus construído Ali na época de Moisés Deus estabeleceu A ordem de sacrifícios Deus estabeleceu Os novilhos Os cordeiros Os carneiros As ovelhas Os animais Que eram aceitáveis A Deus Serão oferecidos Em sacrifício Como ofertas E também como Ofertas de Ordenanças Sobre as quais Eram perdoados Os pecados A palavra do Senhor Diz lá em Hebreus Que sem Derramamento de sangue Não há remissão De pecados Não tem como Serem perdoados Sem derramamento De sangue E ali O cordeiro Que foi morto Nós vemos então Que é o mesmo leão Da tribo de Judá Que é o nosso Cristo Jesus Que se sacrificou Por nós Naquela cruz Ele decidiu Tomar o meu E o seu lugar E desde o princípio Deus utilizava O cordeiro Como oferta Assim como Algumas linguagens Traz Oferta Pela culpa Do pecado Nós Tivemos então Em Cristo Jesus A oportunidade De sermos perdoados De nossos pecados Todos nós Somos pecadores Todos nós Merecemos a morte A palavra do Senhor Diz O salário do pecado É a morte É a morte Nós é que merecíamos Morrer no lugar De Cristo Jesus Mas Jesus Se tornou o cordeiro De Deus E ali Uma narrativa No evangelho De João Capítulo 1 O verso 29 Em que Cristo Jesus Se dirige Ao Rio Jordão Para ser batizado João Batista Disse Eis O cordeiro de Deus Que faz o que? Que tira O pecado Do mundo Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Jesus Cristo É o cordeiro de Deus Que veio tirar o meu E o seu pecado Nós merecimos a morte Mas em Cristo Jesus Agora nós temos a oportunidade De receber Vida eterna A salvação Sabe? O maior problema Do mundo É o pecado Porque a consequência Do pecado É a morte Mas para isso Jesus veio solucionar E ao ele Vissolucionar Este problema Ele deu oportunidade A todos De viverem Eternamente Sabe? Aí surge Uma pergunta Por que é que nem Todos vão para o céu? Se que Jesus Já resolveu O problema do pecado De quantas pessoas? De todas Por que é que Não serão todas Que vão para o céu? Porque nem todas Aceitarão Que Jesus Como seu substituto Sabe? O problema Não é nós pecarmos Porque o pecado Cristo pagou O problema É nós não aceitarmos Cristo como nosso substituto Se nós não aceitarmos Cristo como nosso substituto Como alguém Que pagou o nosso preço Nós é que pagaremos O preço dos nossos pecados Nós é que pagaremos O salário dos nossos pecados Nós é que teremos Que cumprir O rito Que é determinado Pelo preço do pecado A morte Cristo Jesus Já pagou este preço Cristo Jesus Já venceu Lá no livro de Isaías Capítulo 53 Ele traz a narrativa Das profecias De como veria o Messias Sabe? Ele viria Para ser o nosso substituto E eu gostaria de ler Com os irmãos O capítulo 53 Versos 4 a 5 Que diz assim Certamente Ele tomou Sobre si As nossas enfermidades E sobre si Levou as nossas doenças Contudo nós O consideramos Castigado por Deus Atingido por Deus E o afligido Ele porém Foi traspassado Por causa das nossas Transgressões Esmagado Por causa das nossas Iniquidades O castigo Que nos trouxe A paz Estava sobre ele E pelas suas feridas É que nós fomos o que? Curados Sabe? Cristo Jesus Veio nos substituir Eu não sei quantos de vocês Já Estiveram assim Já fizeram alguma coisa errada Na vida de vocês Hã? Ontem eu fiz um relato De quando eu era criança Aqui Quando Eu era uma criança Muito travessa Mas Não sei quantos de vocês Já foram acusados Injustamente Ou de vocês Terem cometido algo E verem um amigo De vocês Serem acusados Injustamente Já? Eu lembro de um amigo meu E aí Um relato bem próximo Um dia eles Nós nos reunimos Para sair Passeando pelas fazendas Dos vizinhos lá Na Bahia E Lá Existem Algumas frutas Que São plantadas E outras São de árvores Conforme a época do ano Normalmente no final do ano Ali Dezembro Janeiro É um período Que tem uma árvore Chamada Embuzeiro E ela produz o embu Não sei quantos de vocês Já comeram o embu Ou o umbu Conforme algumas regiões É uma fruta Bem azeda Mas tem ela Bem madurinha É muito saborosa Que ela é bem doce E nós saímos Pelas fazendas Fazendo isso Teve um amigo nosso Que teve uma ideia De entrar na fazenda Dos outros Para pegar melancia Das plantações Dos outros E aí Como criança Nós se empolgamos Entramos todo mundo Saindo por ali Comendo melancia Eu era recém-chegado Na Bahia Eu não sabia Se podia ou não podia Mas estava no meio Fazendo coisas Que não devia Certo? Enquanto eu caminhava Com os meus colegas ali Nós comemos E alguém falou assim Olha, corre Porque o dono Está chegando Eu meio perdido Sem saber Para onde correr Corri pela estrada Junto com meus amigos Saímos na carreira Todo mundo feliz E tranquilo Fomos embora No outro dia Nós voltamos Na roça Mas nós já falamos Olha, nem entra aí Porque o cara é bravo E se ele pegar nós Quando nós estávamos Passando em frente A casa dele Ele Ei, menino Vem aqui Nós nos aproximamos Veja só Quando nós nos aproximamos O dono da fazenda Falou assim Olha Vocês não passaram Aqui ontem não Nós passamos Não Passamos não Olha só Já aumentando As consequências do erro E aí o dono falou assim Ah, então Ontem entrou um pessoal aqui Saiu aí Comendo minhas melancias Fazendo as coisas Aí um dos meninos Falou assim Não Nós somos filhos Do seu Silva Ah, vocês são filhos do Silva? Que era um fazendeiro próximo Também Que eram os pais dos meninos Não Então vem aqui Come Leva mais melancias Leva umas melancias Para vocês comerem lá Com a família Com todo mundo Aquele homem falou assim Mas passou uns meninos aqui Danado Que a gente vai pegar Que aprontou o monte Que fez as coisas Naquele momento Eu fiquei pensando assim Até onde a nossa consequência vai De não receber a própria culpa Outras pessoas estavam sendo acusadas Injustamente Por aquilo que nós cometemos Cristo Jesus Semelhantemente Assumiu a nossa culpa E agora se este homem Encontrasse outras crianças E os acusassem E pegassem eles ali Levassem até os pais E os forçassem A se sentir culpados E assumir a culpa Diferentemente Daquilo que nós já fizemos De erro no passado De assumir ou não Nossas culpas Cristo Jesus um dia Falou assim Olha pai Eu assumirei a culpa No lugar deles Eu irei Eu serei aquele Substituto Para que eles não morram Você já parou Para pensar que um inocente Está assumindo A sua culpa A minha culpa Nós é que merecemos morrer Nós é que merecemos Pagar o preço De nossos pecados No entanto Cristo Jesus nos amou A palavra do Senhor Diz assim Olha que Ele nos amou De tal maneira Que nós ainda éramos o que? Pecadores E ele se entregou por nós Pode passar por favor Travou aqui Então veja só Todos nós Como ovelhas Nos desviamos Cada um de nós Se voltou para o seu próprio caminho Mas o Senhor Fez cair sobre ele A iniquidade de todos nós Ele foi oprimido E afligido Contudo Não abriu a boca E como cordeiro Foi levado Para o matadouro Como uma ovelha Que ficava muda Diante dos seus tosquiadores Não abriu A sua boca Um inocente Pagou o preço Por meu E pelos seus pecados Um inocente Alguém que não merecia a morte Pagou o preço por nós Porque Jesus Quis sofrer isso Porque será que Jesus Quis assumir isso Porque Cristo Teve que passar por isso Porque ele decidiu Nos amar Nosso salário Era a morte Sabe No livro de Romanos Capítulo 5 Verso 8 Diz assim Que Cristo nos amou Tanto Que ele chegou A um ponto De decidir Morrer por nós Se entregar por nós Pagar o preço Da morte Na cruz Em nosso lugar Nós ainda sendo o que? Pecadores Será que Cristo Jesus Quando morreu Ele não sabia Que o ser humano Continuaria pecando? Será que Quando Jesus Morreu por nós Ele não sabia Que existiria Quase dois mil anos Depois Uma geração Que nós somos aqui De pecadores? Ele sabia Mesmo assim Ele decidiu Ele decidiu Amar Mesmo assim Ele decidiu Nos substituir Mesmo assim Ele decidiu Pagar o preço Para que eu e você Tivéssemos vida eterna Se sacrificar por nós Veja que Romanos diz assim Mas nisso Deus demonstra O seu amor por nós Cristo morreu Em nosso lugar Apesar de nós Sermos Pecadores Não temos como Mudar isso em nós Não temos como Retirar isso Da nossa natureza Veja que o salmista Davi Quando escreveu O salmo 51 Ele disse assim Olha Eu nasci em pecado E em pecado Me concebeu A minha mãe Eu nasci em pecado Nós já somos Pecadores Por natureza A minha filhinha ali Recém nascida De um ano E três meses Já é pecadora Já comete seus erros Ela já está Destinada a morte Mas se Cristo Jesus Vier como salvador Na vida dela E ela aceitar Cristo Como seu substituto Ela será salva Assim como cada um de nós Que se nós aceitarmos Cristo Jesus Nós seremos salvos Cristo Jesus venceu Ao demonstrar Que o ser humano Pode vencer Era a luta contra o mal E aí surge um contexto Que nós poderemos ser vencedores Hebreus capítulo 2 Versos 14 a 17 E 17 diz assim Portanto visto que os filhos São pessoas de carne e sangue Ele também participou Dessa condição humana Para que por meio da morte Derrotasse aquele Que tem o poder da morte Isto é o diabo Ele tem o poder da morte Porque ele trouxe o pecado Para este mundo E a consequência do pecado É a morte Mas glórias a Deus Que Cristo Jesus Venceu em nosso lugar Glórias a Deus Que Cristo Jesus Já venceu Satanás na cruz Glórias a Deus Que Cristo Jesus Já venceu a morte E nós agora Poderemos declarar Em nome de Cristo Jesus Que somos mais que vencedores Em seu nome Por essa razão Por essa razão Ele deveria ser semelhante A seus irmãos Em todos os aspectos Para se tornar sumo sacerdote Misericordioso e fiel Com relação a Deus E fazer expiação Pelos pecados do povo Ele veio como substituto Pelos nossos pecados Não por nossa própria vontade Não por nossos próprios merecimentos Mas sim Porque ele Nos amou Ele decidiu Se sacrificar Ele decidiu Se envolver No plano de salvação E morrer em nosso lugar Somos vencedores nele A palavra do Senhor Diz lá em Apocalipse Capítulo 12 Verso 11 Gostaria que vocês abrissem aí Apocalipse 14 Verso Capítulo 12 Verso 11 Que diz assim 12 Verso 11 Há uma narrativa aqui Que é chamado O grito de guerra Que as pessoas Bradavam no céu Como vencedores E aí a partir do verso 10 Nós vamos ler E o verso 11 Diz o que nós Celebraremos lá no céu Então ouvi Uma forte voz Que bradava pelos céus Finalmente chegaram A salvação O poder O reino de nosso Deus E a autoridade De seu Cristo Porque foi lançado Para a terra O acusador De nossos irmãos Aquele que de dia e noite Os acusa Diante de nosso Deus Eles O derrotaram Pelo sangue Do cordeiro E pelo testemunho Deles Não amaram A própria vida Nem mesmo Diante Da morte Porque morrer em Cristo É ter vida A palavra do Senhor O Senhor diz assim Inimigo Nós venceremos E nós não temeremos E nós não temeremos A palavra do Senhor Nem mesmo Diante do que? Da morte Chegará um momento A palavra do Senhor Diz Que lá em Mateus Capítulo 24 Quando Cristo Jesus Narra Os acontecimentos Os finais Finais para essa terra Jesus fala assim Olha Muitos serão levados Em juízo Muitos serão levados Em cativeiro E muitos serão levados A morte Todo aquele que estiver Sido salvo Por Cristo Jesus Será redimido Por Cristo Jesus Todo aquele que tiver Entregue sua vida Por Cristo Jesus Será salvo E viverá eternamente Com Cristo Jesus A vitória Dele Pode ser a sua vitória O cordeiro de Deus Venceu por você Na cruz E pode lhe dar poder Para vencer Também aqui na terra Você quer ser vencedor Você quer vencer E ser vitorioso Em Cristo Jesus Então aceite A Cristo Jesus Como Senhor E salvador Da sua vida Nós ouviremos Uma mensagem musical Agora Gostaria de convidar Mais uma vez Nossa irmã Que vai cantar Neste momento Será que eu esqueci Seu nome E olha que Eu andava com ela No clube Aprontava tanto Lá no Mar Paulista Eu estou lembrando O nome da Giovana E esqueci o seu Mariana É verdade Desculpe Que Deus possa usá-la Neste momento Para louvar ao Senhor Eu estou lembrando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E nós, ó Pai, declaramos Cristo Jesus como nosso Salvador E desejamos, ó Pai, que esta decisão Dele ser o nosso Salvador Se perpetue até a eternidade em Cristo Jesus Pai querido, nós agora também Iremos retornar aos nossos lares Que nos pedisse a companhia Que nos pedisse a direção O seu cuidado E que durante esta semana, ó Pai Nós tenhamos mais oportunidades De ouvir a tua voz E ao abrir a tua palavra, ó Pai Nós possamos encontrar em ti A oportunidade de vida eterna E compartilhar com as pessoas ao nosso redor Cuide de nós, querido Deus Esteja conosco Que seus santos anjos Nos acompanhem aos nossos lares E aos nossos afazeres Que o Senhor nos guarde Conforme sua vontade e seu querer É o que pedimos e agradecemos Em nome de Cristo Jesus Amém, Senhor No conflito deste mundo Nunca morre rompe os céus São as vozes de quem tanto esperou Declarar Jesus o vencedor A última vitória Chegou, enfim, a hora Venceu Jesus o salvador A última vitória No céu e sua glória Então viver Pra sempre com o Senhor Toda dor e todo pranto Na batalha contra o mal Já não mais existe O Cordeiro venceu E a final Eterno reinará A última vitória Chegou, enfim, a hora Venceu Jesus o salvador Venceu Jesus o salvador O Cordeiro venceu Jesus o salvador O Cordeiro venceu Jesus o salvador